e aqui mais uma questão do enem desta vez um matemática financeira né é uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja negociou com gerente e conseguiu comprar uma taxa de juros composto de um por cento ao mês o primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de dois r$ 202 o segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá o valor de 204 reais e dois centavos para concretizar a compra o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente correspondendo ao financiamento aprovado o valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é de hora que nós temos uma questão de matemática financeira e juros capitalizado que a mesma coisa né nós temos as opções aqui de ordem crescente então eu acredito que o vestibulando na hora achou que isso aqui fosse uma pegadinha mas na pegadinha não em matemática não tem adivinhação não e essas questões de ordem de ordem crescente evita é isso então vamos colocar aqui primeiramente um tracinho aqui para simbolismo tracinho aqui o que e melhorar isso aqui então vamos colocar aqui a vista a vista ok bem aqui o primeiro pagamento e aqui o segundo pagamento segundo mês bem ora no primeiro pagamento ele pagou ele disse aqui pagou 202 reais então tá claro que tá claro aqui que o juro é quando 22 reais como é que eu sei disso ora simples 200 reais um por cento que foi a taxa que ele é isso aí vai dar quanto 200 vezes 1 da 200 por 100 2 reais então 2 reais que foi o juro com mais a primeira prestação 200 reais vai dar um total de que 200 e 2 reais 2 reais então já achei aqui o primeiro pagamento à vista 200 que foi a taxa de 1 por cento que deu um total de 202 como ele disse aqui bom o segundo pagamento o segundo mês foi o que foi juros sobre juros que aqui juros compostos é isso então foi 200 com mais 2 reais primeira prestação que é igual a 202 reais ok mas teve um juro de quanto de um por cento mesma coisa que do primeiro então vai dar um total aqui de quanto 2 reais e 2 centavos que foi o juro da segunda o mais o 202 bora checar aqui se dá certo que é igual a que exatamente 204 como ele previu né 204 reais e 2 centavos ok então descobri aqui o segundo pagamento à vista ok 200 200 200 reais da primeira com mais 200 reais da segunda vai dar um total de quanto um total de 400 reais ok moleza tranquilo 400 reais vamos ver aqui opção b de bola ok pessoal então muito bem fácil então para encerrar aqui uma reflexão que diz o seguinte a vida é 10% o que acontece com você e 90% como você reage a tudo a todo discurso desconhecido muito obrigado pessoal até a próxima é 20% que 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 é